Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Manos Asos aqui para mais um game play de Brawl Stars aí com vocês velho Só que agora eu vou estar vendo esse evento aí da Gold Week que tá acontecendo aí no Japão, uma semana dourada Que trouxe aí várias novas skins, na verdade várias não, só a Anitta pelo que eu vi Então velho, já dá aqueles like monstros aí para fortalecer o canal Não, esquece de se inscrever mano, ativar aqueles like notificações Tá bem mano, aproveita e comenta aí salve mano Se você quer ter um salve mano, é só comentar salve Temos um bull atrás de mim, que parece que quer me matar Que é o que ele quer E eu sei que ele tá aqui Será que eu ruxo naquele Barley que me prendeu Eu vou ruxar Não, não vou não Morri meu amigo, tá viu Por favor, não vai passar muita O que que foi pra morta seu burro Lembrava mano, aqui na descrição eu sempre tô deixando os salves E também mano, eu tô deixando aí na descrição uma nova fortnite para quem quiser me adicionar mano Eu não vou, por que eu fui pra guerra com... Pega Orc, orc, orc Oiii Pegamos muitos polaraps Vamos esconder aqui nessa moitinha, ver se não tem ninguém Basco todo dia não tem ninguém Ela vai me matar Basco todo dia também Matou Por que você foi para a guerra mano? Comenta ai velho, qual brawa você prefere? Bull Ou Pega esse daqui, bora matar Pega o power up do outro Porque é sempre básico Ganha amor Ganhamos essa partida só pra dizer que a gente é bodybuilder Agora bora Uma Solo normalzinha né Porque aqui a gente já treinou Bora uma solo Vendo que dá Vendo que segue Bora começar essa solo Vendo que dá mano Bora chegar aqui Vendo um cheirinho Só pra doer as pontes Temos um Hell Primo Aqui Próximo a nós Também temos uma Shelly Que provavelmente não está sofrendo Meu Primo acabou roubando lá nossos incríveis power ups Possivelmente ele vai tentar roubar aquele power up Eu menti não, ele roubou aquele power up Eu vou ruxar no barley Será que eu ruxo no barley Será? Não será mesmo? Não Não é bom ruxar no barley Porque ele está com a 8 dele e E Você prova Bora pegar o power up Ah mano Não deixou nem o power up Quero muito roubar os power up Tchau Tchau amiguinho Pegou Pegou o atalho Seu xingling Seu xingling Matei a rosa Ooooo OYa amiga Tô ju Ah morreu Ok Ganhamos 2 troféis Subimos de classe com Daryl Bora O Peck entrou Bora ver aqui, mano, pra quem não sabe o Peck é um amigo meu Hello, Peck, bora, eu joguei uma partidinha, Peck Vamos lá, Peck Vamos pegar as caixas, né, Peck Peck Peck, onde você está indo, Peck? Peck está indo para a guerra Não é o Peck, não é do TazerCraft, é o meu amigo Peck Amigo não, eu conheci ele no Brawl Stars Amigo, entre aspas Caraca, já tem três equipes assistentes? Há dois segundos atrás tinha cinco Tô com medo de ter, gente Porque ultimamente os emoitas estão crescendo muito, velho Borracha Tchau, amigo Será que o roxo, será que o roxo Será que o roxo Eu tô doce Pega o review Vou dar um drift Quase, deu muito errado isso Quase deu muito ruim Temos outra amiguinha Aqui, né, outra rosa Temos meio que muito encurralados Não estamos encurralados A gente está muito encurralados Meu Deus Tchau Run Ah, mataram Peck Sai daí, Peck Peck, mata ali Peck Mano, vamos ver se o Peck Consegue segurar essa pagina Vai, Peck Tchau, não dá não Dá não Dá não Dá não Bora levar essa rosinha aqui Caraca, eu deixei ela com três ou quatro de medo Tô magoado Então, vamos encerrar nos filmes por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E foi Tchau Tchau